Eu mesma tirei a fibromialgia. É engraçado que você fala assim, não é uma cura, você não gosta que fala cura. Mas é o que então? Porque eu não tô mais sentindo nada da fibromialgia. O que que aconteceu então? Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. O que que eu posso te ajudar a ler? É um prazer. É um prazer falar com o senhor. Precisava muito falar mesmo. Ontem a minha internet tava oscilando muito. Não deu pra eu assistir tudo. Ficou taíno do ar. Mas hoje, que bom que o senhor me chamou. Eu tô com um paciente. É uma paciente idosa. Eu até já sei, mais ou menos, o que você vai me dizer. Mas eu precisava ouvir pra eu ter muita segurança. Ótimo. É uma pessoa idosa. Ela tem vários problemas e agora ela está de luto. Então, eu queria muito ajudar ela. Porque é uma pessoa que eu tenho muito amor e respeito. Ela tem vários problemas, inclusive depressão. Eu até tinha anotado, fiz o iceberg dela ontem pra eu falar com o senhor. Na hora que o senhor ia me chamar, minha internet caiu. Ela tem depressão, ela tem má circulação. Usa anticoagulante. Ela tá com Alzheimer. Tem problema de pressão alta. Tem quatro próteses. Com certeza, a coluna dela dói muitíssimo. E aí, professor? Posso continuar falando? Pode continuar. Eu tô anotando. Você tá anotando, né? Que bacana. Que atenção, professor. Muito obrigada. Eu tô anotando porque o professor não tem bola de cristal. Então, eu preciso estudar o cliente pra poder formar uma etapa. Por isso que eu tô aqui te perguntando. Também não tem bola de cristal. Eu imagino. Eu imagino que eu não posso fazer nada por ela. Mas é tão triste. Queria muito ajudá-la. Ela tá precisando muito de ajuda. E aí, ó. Ela tomou anticoagulante. E quando ela vai... Ah, ela teve duas tromboses. Mas essa também. Por isso que eu acho que eu não poderia pôr a mão nela. Mas de jeito nenhum, sei falar com você. Tô certa? Tá. Tá. Tá indo por um bom caminho. Tá sendo bem precavida. É por aí mesmo, né? Então, professor... Quantos anos ela tem? Ela tem 76... 78 por aí. Ela mora sozinha? Agora sim, né, professor? Porque o esposo acabou de falecer. Era aquela casa que vivia só os... Os patriarcas da família, né? Sim, professor. Sim. A professora já cresceu. Ficou adulto. Casou. As netas... Os netos. Só que tá todo mundo fora, né? Fica só os velhos na casa, né? Só os dois, professor. Então, inclusive, eu já tive... Deixa eu ver se... A questão do luto, há quanto tempo ela tá de luto? O falecimento do esposo. Agora recente, professor. O esposo dela faleceu no final de semana. Ah, no final de semana, bem recente mesmo. Não tem certeza. Bem recente. Por isso que eu queria muito ajudá-la. Porque, além de todos esses problemas, ela acabou de ficar viúva, né? Então, assim, tô muito pesarosa, com muitos sentimentos de amor e cuidado por ela. Porque ela é especial pra mim. E o esposo, ele faleceu em função do quê? Problemas relacionados com diabetes, coração, colesterol alto. E vamos lá. E ele tem... E ela, né? Ela tem Alzheimer. Sim. Então, sozinha, ela não pode ficar. Com certeza. A gente sabe, sim. O Alzheimer tá no início? Tá avançado? Como tá? Tá no início, professor. Mas ele ficou no início. Mas ele foi muito rápido. Ele tá muito rápido pra ela. Ela tem uns picos, né? Uma hora ela se lembra de tudo. E, rapidamente, ela se esquece. É como se nada daquilo tivesse acontecido. E ela fica meio perdida. Então, vamos lá. Vamos refazer alguma coisa aqui. Você disse que ela mora sozinha. Sim. Então, quero crer, quero crer que ela não tá morando sozinha. Não, professor. Com certeza eu não. Agora, como moravam os dois, acho que ele cuidava dela, ela cuidava dele, tava tocando, né? Sim. Agora, com a partida dele, certamente os filhos ou vão levar pra morar junto, numa casa de idoso e tal. Qual tá sendo o procedimento da família? A família tá se revezando pra cuidar. Pra não tirar ela da casa. Porque a gente já sabe, professor, que as pessoas que têm Alzheimer e os idosos, não é bom que eles fiquem migrando muito de lugar. É bom que conserve eles no lugar deles, no ambiente que eles conhecem, né? No caso, a casa do idoso. É. E tá no início, você falou, né? O Alzheimer. Tá no início. Tá no início, mas tá indo muito rápido. Então. A família mora perto da casa dela? Sim, mora. E são muitos filhos. Então vai ter um trabalho grande aí, esse revezamento. Porque ela não pode ficar sozinha um minuto. Sim. É o trabalho, é a família agora entrando em ação. O problema maior, além do Alzheimer, são as próteses, né? Ela não pode cair de jeito nenhum. Ela tem próteses no joelho e no quadril, nos dois. Nos dois joelhos e nos dois quadril. É um problema, assim, muito sério mesmo. Precisa, assim, de estar 24 horas com ela, amparando ela, olhando pra ela não cair, né? Esse tipo de coisa. Anda bem ou anda com andador? Anda com bengale e anda a dor. É a família que te procurou? É a família. A família que te procurou. Então, dentro do nosso curso, né? Dizendo pra você e pro pessoal que tá aqui também. Nós temos alguns protocolos bem específicos em casos que sinaliza-se a contraindicação. Então ali tem... Você lembra dessa parte do curso? As contraindicações? Sim, professor. Eu tô levando bem a sério o curso, porque o senhor sabe que eu me apaixonei pelo curso. Tô estudando bastante. Os cinco elementos. Eu vi a aula umas cinco vezes. Até dou dica que é importante a gente ficar participando das suas aulas. Porque tem muito conteúdo e a gente, comprando curto, a gente tem as aulas, a gente pode rever quantas vezes a gente quiser. Muito bacana isso daí. Então, eu tava nos cinco elementos igual a você. Eu não tava sabendo como... Meu Deus do céu. O que é isso daqui? No começo é uma loucura os cinco elementos. Depois vai clareando. Depois vai clareando. É, aí eu fui assistindo. Assisti umas cinco vezes. Consegui. Aprendi já. Só tá faltando eu gravar certinho. É os órgãos e as vísceras. Mas eu já planejei como vou fazer isso. É um processo de paixão mesmo. Você vai olhando, decorando, olhando e tal. Até que tudo encaixa. Sabe? Aí encaixa. Fica tranquilo. Os cinco elementos é fantástico. No caso, a Leila tá falando dos cinco elementos. Pra quem não sabe, é com os cinco elementos da medicina tradicional chinesa que eu faço a harmonização energética do cliente. E principalmente pra trabalhar as dores emocionais. Depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia, né? Fibromialgia que dizem que não há o que fazer, né? Assim, né, professor? Assim. Não tenho mais de 20 anos. Você sabe dessa história. Isso que me fez encantar pela reflexologia. Porque eu mesma tirei a fibromialgia. É engraçado que você fala assim, não é uma cura. Você não gosta que fala cura. Mas é o que, então? Porque eu não tô mais sentindo nada da fibromialgia. O que que aconteceu, então? É assim, ó. Eu, eu me coloco... Porque eu gosto de ficar na minha... Com a minha... Com o meu grau de segurança, tá? Com o meu grau de segurança. Porque eu não sei se mais cedo ou mais tarde Vai chegar alguém pra cima de mim Né? E falar que eu não posso fazer isso. Então eu... Da minha boca, isto não sai. Mas da sua boca é diferente. Por quê? Por quê? Segura essa. Segura essa. Segura essa. Da minha boca, isto não sai. Por quê? Porque eu nunca tive isso. Eu nunca tive fibromialgia. Eu não sei com toda a exatidão O que é fibromialgia. Eu sei que você sofria muito. Quantos anos você viveu com fibromialgia, Leide? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Essa história de 20 anos Eu ouço toda semana De clientes que me procuram com este quadro. 20, 25, 15, 7, 2, 3 meses. Eu ouço sempre isso. E o resultado que você está colhendo pra você É semelhante a todas as clientes que passam comigo. Ah, professor, o senhor pode falar que o senhor cura? Eu não falo. Mas você... É estratégia sua. Estratégia. Você é estrategista. Mas você... Estou apontando pra você. E quem quiser pegar o pra você também. Quem já passou por terapia comigo, já melhorou. Ou alunas minhas que já passaram por essa transformação. Se você quiser falar aos quatro ventos É você que está dizendo. E você tem autoridade pra falar isso. Ah, mas eu vou falar mesmo. Porque eu não estou com problema mais. Graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Se você quiser falar. Você falando. Lei e tal. Eu estou curada da fibromialgia. Ninguém vai... Ah, como assim? Se vem alguém, né? Você não pode falar isso. Como que eu não posso? Eu tenho um diagnóstico aqui, ó. Fibromialgia. Hoje eu não tenho mais isso. Se eu não tenho mais isso, eu estou curada. Então, você tem autoridade pra falar isso. Professor. Eu não posso falar. Eu me sinto que eu não posso, que eu não devo falar isso. É. Você pode. Seu, né? Você pode. Porque você pode bater a mão no peito assim e falar. Eu estou curada. Eu estou curada. Então. Eu não me sinto, sabe? Falar pras pessoas que eu curo a fibromialgia. Senão vão falar que eu sou curandeiro. Entro num outro lado. Ah, é verdade. Tá. Então... Eu também não sou curandeira, não. Mas, olha... A gente tem técnica. Técnica. Olho no olho do cliente. Atenção. Carinho. Respeito. Né? E aí a transformação acontece. Sim. Eu estou buscando muito conhecimento na parte das pessoas, porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito ligada e observadora ao ser humano. Gosto muito de pessoas. Eu tive chance de trabalhar na enfermagem, mas eu não quis. Achei melhor, não. Mas essa parte me encantou bastante. Posso dizer uma coisa pra você? Sim. Uma coisa que eu... É uma coisa que fica aperreando minha cabeça ainda. Com essa questão da fibromiologia, eu já tentei falar em vários grupos, principalmente no Facebook, e ajudar os grupos das pessoas que sofrem com fibromiologia. Isso no passado. Uns três anos atrás aí, quando eu me dei conta que eu sabia fazer e estava levando o alívio pras pessoas, eu falei, pô, eu vou, eu preciso passar essa informação pra cliente. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fui expulso dos grupos. Como assim? As pessoas não querem se curar isso, se tratar? Por quê? Por que será que isso aconteceu? Está enraizado na cabeça das pessoas que isto não tem... Cura. Complicado, né? Quando chega alguém com jeito novo de fazer, com método de fazer, dizendo que é possível melhorar muito, em até 100%, é mais um charlatão aí, querendo pegar nosso dinheiro. É triste, não é, professor? As pessoas precisavam dar um voto de confiança pros outros seres, né? Aí é assim, ó. Uma coisa é eu falar. Outra coisa é você falar. É porque você é uma pessoa pública que está toda hora na mídia, né? Não é não por isso. Porque você é professor? Sim. Eu tive fibromialgia? Não. Você teve? Sim. Se você entra num grupo... Pessoal, eu tive fibromialgia por 20 anos. Você vai ser similar àqueles que estão lá. Você sempre fala, eu tive. 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 Já conjuguei no passado. Eu tive. É, eu não vou falar que eu tenho, porque eu não tenho. Isso. Olha, é estratégico. Coisa do passado. É estratégico porque eu sei... Melhorar a fibromialgia em até 100%. Eu sei. E você sabe que eu sei porque você melhorou. 100%. E muitas outras também melhoraram. Só que eu ainda... Como eu não passei pela situação, eu não posso entrar num grupo e falar que eu tinha e eu melhorei. Mas você pode. Sim. O fibromialgia, tá? Depois a gente volta no assunto da sua cliente, tá? Eu não esqueci dela ainda, não. E não vou esquecer. Com certeza, professor. Fibromialgia, normalmente o público feminino, né? Vou dizer a fibromialgia, que mais de 90% é público feminino. Ela... Eu ia descrever você, né? Mas eu não vou fazer isso. Não tem problema, mas você pode falar. Eu sei de mim as coisas que aconteceram comigo e por que a fibromialgia surgiu. Isso. E... É que é difícil falar, sabe? É que é difícil falar, sabe? Você passa por tanta situação, por tantas... Por tantos desagrados na vida, traumas, confusões, preocupações. Não vou expor você. Não vou expor você. Eu não lembro o seu caso. Você já falou alguma vez, eu não lembro o seu caso. Eu não vou expor você. Mas pode ter... Tá? Eu tô levantando a poeira de quem sofre com fibromialgia. É inúmeras coisas, professor. Inúmeras situações. Né? Só com relação a luto, eu tive pelo menos meu pai, minha mãe, minha avó, uma tia que eu amava muito. Muitas, muitas perdas. Isso. E... Preocupação foram muitas com os meus filhos, porque eu tenho três filhos meus e um que eu ajudei a cuidar. Fora os sobrinhos, que eu sempre ajudei, né? Fui babá de todo mundo. Então, a gente pega muito amor, se preocupa muito. E quando acontece algum problema, alguma doença ou alguns problemas que surgem com eles, a gente se preocupa muito. Então, eu comecei a descobrir, agora que eu sei o que é a fibromialgia, e eu já estou curada, já estou sem problema nenhum com a fibromialgia, eu descobri que são vários problemas, várias dores emocionais, várias situações, é que causa a fibromialgia. Né? Perdas, depressão, medos, né? Muitas coisas, né? São muitas coisas. Isso. Eu anotei aqui uma receitinha. Quando eu falo de receita, acho que todo mundo fica... Dei uma receita em mágica para a fibromialgia. Dei uma receita do meu método. Eu não sei se você já ouviu eu falar Padaqui Padilá. Sim. Já? Padaqui Padilá. Muito legal, igual o Patati, né? É Patati que ele chama? Padaqui Padilá. Padaqui Padilá era um personagem da escolinha do professor Raimundo. É, é ele mesmo. O Patropi, quem gosta. Ah, Patropi. Eu adoro a versão antiga, a nova também é legal, mas a antiga é a original, né? Ah, a antiga não tem como, né? É a melhor. Tem lá o Patropi. O Patropi... Detalhe, hein? Eu vou convidar vocês a assistirem a escolinha e tal, quem for assistir, querer rever. Tente olhar os personagens. Lógico, se divirta, tal. Aderrizar, aquela palhaçada toda, que é muito legal. Mas tente assistir com o olhar terapêutico. Como assim? Vou assistir a escolinha com o olhar terapêutico? Com o olhar mais crítico. Com o olhar inteligente. Ah, não. Eu só vou assistir pra dar risada. Tudo bem. Mas quando você começa a ser terapeuta... A Lady é terapeuta agora. Reflexo terapeuta. Então ela tem um olhar terapêutico para as coisas que ela vê. Eu acredito que você não olha as coisas do mesmo jeito que você olhava antigamente. Não, professor. Mudou tanta coisa na minha cabeça, no meu modo de pensar, que é uma nova pessoa, né? É uma pessoa antes, uma pessoa depois. Isso. E lá o Patropi, o personagem que aquele ator fazia, não lembro o seu nome dele, mas enfim, é o Patropi. É aquele cara que ele... O personagem dele, ele ensina que a gente precisa aprender a conversar. Tem que ter conversa. Tem que ter pá daqui, pá de lá. Então ele forçava uma situação com o professor Raimundo lá, pra ter conversa. E inteligentemente não tinha conversa. Já que não tem conversa, ele vazava da aula. Ou seja, é a inteligência do personagem. E era engraçado. Aí, eu vou... Hoje à tarde, à noitinha, se der um tempo, eu vou assistir. Pega lá nos canais aqui, vou assistir. Pra relembrar o quanto inteligente e engraçado esse personagem. Às vezes a pessoa dá risada, mas não sabe. Então, ele forçava a conversa. Ou seja, então, pra você, meu aluno, minha aluna, que quer melhorar alguém com fibromialgia, e com outras dores também, você precisa aprender a ter pá daqui, pá de lá. Eu achei legal essas vezes que eu tô assistindo as suas aulas, as suas lives, e você faz a pergunta com jogo de palavras. É isso ou é aquilo? Foi aquilo ou aquilo outro? Eu achei muito bacana, muito inteligente, porque a pessoa, sem perceber, ela vai respondendo e ela vai contando os problemas. Eu tô forçando... Muito bacana. Tô forçando o pá daqui, pá de lá. Às vezes, mesmo se ela não me responde verbalmente, mas ela tá respondendo na mente dela. E por que eu trouxe o pá daqui, pá de lá? Não é por acaso. Hoje, pra você. Sim. Que você se classifica curado da fibromialgia. Sim. Então, o que você vai fazer, estratégico? Você quer ajudar as pessoas? Quero muito, professor. Quantas mulheres você pode imaginar que existam no nosso país com fibromialgia? Ai, inúmeras. Não consigo imaginar um número deixado. Você dormiu bem essa noite? Ah, claro que eu dormia. Por que que não? Ó, minhas mãozinhas, ó. As noites anteriores, antes de me conhecer, você dormia bem? Não, professor. Não. Eu tinha uma insônia terrível. Uma insônia que... Dava três horas da manhã, eu tava acordada. Dava uma hora da manhã, eu não tinha dormido ainda. Seis horas da manhã, eu já tava acordada novamente. Um peso imenso. Um peso imenso, um peso imenso aqui. É. O que que eu tô fazendo com você? Pra daqui, pra de lá? Tô percebendo. Você tá arrancando coisa aí. Tá vendo? E eu tô forçando você a falar alguma coisa? Não. Então, eu tô à vontade. Então, esse papo, pessoal, pra vocês que são nossos alunos, ou pra quem vai se inscrever no curso, lembrando que tem algumas vagas abertas ainda. O link tá na bio aqui no Instagram. Lembrando que eu tô falando isso hoje, dia 18 de novembro, né? Que vai ficar gravado daqui. Vai que uma semana, daqui uma semana, alguém tá assistindo. Ah, eu quero me inscrever. Aí, já foi. Pra hoje, dia 18 de novembro, eu garanto vaga pra quem quiser entrar. O link tá na bio. Ah, e qual é o valor? Clica lá na bio, tá tudo lá. Tá tudo lá, explicadinho, formas de pagamento. Vamos voltar aqui pra aula. Pá daqui, pá de lá. Então, se você quer muito ajudar as pessoas, faça o pá daqui, pá de lá nos grupos de fibromialgia. Você sabe como que faz? Fala daqui, pá de lá. Entra nos grupos e comenta, pergunta, conta, né? A minha sugestão... Você participa de algum grupo de fibromialgia? Sim, eu tava escrita num grupo, mas faz 300 anos que eu não entro, porque eu não faço mais parte, né? Desse pessoal com fibromialgia. Ah, então, né? Se não faz mais parte, me livrei. Não preciso mais do grupo? Não, professor. Jamais, jamais. Também. Agora, pá daqui, pá de lá pra você. Agora, o grupo... Precisa de mim. ...de você. Sim, com certeza. Só que a ajuda que você vai dar no grupo tem que ser uma ajuda estratégica. Por quê? Agora, eu vou falar bem assim, bem aula, tá? Bem aula. Eu não falo isso pro fibromialgico. Tá bom? Fazer conta que a gente tá numa aula aqui, os fibromialgicos não estão escutando. Tá? Senão, eles ficam bravos comigo e vão querer me xingar. Fibromialgico é muito milindroso. Parece uma cristalera. Encostou, quebra. É verdade. Às vezes, quando eu falo isso, a audiência cai. Se tem fibromialgico aqui, ou ele começa a me xingar do lado de lá, ou ele simplesmente sai da lei. São pessoas que gostam de detalhes, coisas muito detalhistas, né? Então, quem é fibromialgico e tá aqui, quer aprender, fica aqui. Ó, começou a cair a audiência. Não acredito, professor. Vai perder, né? Não, verdade. Começa a cair e volta, cai e volta. Eu tô olhando aqui, ó. Eu tenho 49, quando eu falei, tinha mais de 50. Baixou pra 40 e tanto, agora tá voltando. Então. Então, talvez eu... Segura um pouquinho. Como o fibromialgico, ele é muito milindroso, então você era muito milindroso. Hoje você não é mais. Hoje você passou pela transformação. Aleluia. Oi.